O governador Ronaldo Caiado assinou na manhã desta segunda-feira a ordem para o início da construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás. A obra, que tem recursos vindos do Tesouro Estadual, tem um orçamento inicial de mais de R$ 424 milhões e deve ficar pronta até setembro do ano que vem. O complexo vai ficar em um terreno que foi cedido pelo governo federal às margens da BR-153, próximo do SEASA. Com uma área de mais de 44 mil metros quadrados, o novo hospital inicialmente vai atender a crianças e adolescentes com câncer. Segundo Caiado, a ideia é de trazer para Goiás o clima humanizado presente no Hospital do Amor, que fica em Barretos, este que é uma referência nacional no combate à doença. Com esse objetivo, o novo hospital vai ter uma área de convivência de pais e acompanhantes de pacientes. A primeira etapa vai começar pela área pediátrica e tem a perspectiva de ser entregue dentro de um ano e meio. Já na segunda etapa, o serviço vai ser ampliado também para os adultos, com um prazo de quatro meses para poder ficar pronto. Ao todo, a unidade terá 148 leitos para a internação de pacientes. Ao todo, a unidade terá 148 leitos para a internação de pacientes. O espaço ainda vai contar com quimioterapia, radioterapia, cirurgias, leitos de UTI, além de alojamentos para os familiares. O complexo também vai disponibilizar exames preventivos para monitorar e tratar o câncer.